Saudações galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal. No vídeo de hoje teremos o vídeo unboxing do novo carregador tipo C do iPhone. Enfim galera, fiquem agora com a vinheta do canal e logo em seguida, sem mais delongas, vamos efetivamente para o vídeo unboxing. Então galera, assim como tantos outros produtos unboxing que fiz aqui no canal, eu também comprei este carregador aqui lá da Shopee. Mais uma vez é importante ressaltar que eu não estou sendo patrocinado nem pela Shopee, nem por qualquer outro vendedor da plataforma. Gostaria muito inclusive, mas infelizmente eu não estou. Enfim, e aqui na embalagem do produto, na caixa principal temos algumas informações, USB tipo C, 20A. Aqui do outro lado também temos outras informações impressas. E vem até com o lacre galera, ó. Vamos abrir aqui e ver o produto né. Eu não sei se realmente este produto é original, duvido muito que seja. Muito provavelmente se trata de uma réplica de primeira linha. Porque eu comprei este produto galera, por 40 reais e não paguei frete. E um lá na loja oficial da Apple está custando aproximadamente 180 reais. Então eu não tenho certeza sobre a qualidade deste produto. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link do anúncio que comprei este produto na descrição do vídeo. Ou até mesmo respondendo ao comentário de vocês. Mas se vocês tiverem interesse em comprar, comprem por sua conta e risco. Eu não tenho nenhuma responsabilidade quanto a isto, tá? Assim como a maioria de vocês, eu também sou um mero consumidor que assumiu o risco. Comprei e estou gravando aqui para demonstrar para outros consumidores. Eu vou pegar aqui o carregador para mostrar a vocês mais de perto. Ele veio envolto com este plástico de proteção, ó. O carregador já vem no padrão de energia do Brasil. Tem aqui algumas inscrições no próprio carregador, a logo da Apple. Tem ali 20A. Não sei se é carregamento rápido ou não. Aqui está a entrada tipo C, ó. Vou pegar aqui o cabo. Este cabo galera, ele não veio com o carregador, tá? Este é o cabo original que veio com o celular, com o iPhone que comprei, tá? Eu vou colocar aqui nele para fazer o teste. Ver se ele vai reconhecer e vai carregar normalmente. Aqui estão as entradas do cabo, ó. De um lado é o tipo C que pega no carregador, na fonte, né? E do outro lado é a entrada Lightning que pega no iPhone, tá? Que é o padrão aí da Apple. Vou colocar aqui o tipo C que pega na fonte. Agora eu vou colocar a fonte na energia. E agora eu vou colocar o cabo Lightning no celular. Ó, conectei. Está carregando galera, isso é bom. Porque se você não sabe, os cabos originais do iPhone, ele vem com chipzill para identificar fontes originais. Então se está funcionando, se está carregando, isso é muito bom. Enfim galera, em suma, é isto. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixe o like, se possível, aquele comentário maneiro. Até o próximo vídeo. Valeu!